e você já foi vítima de intriga difamação narrativas que não tem nada a ver com a realidade e o pior de tudo é quando essas coisas vem com de da parte de pessoas que você confia que você não esperava você sente traído você sente enganado será que você já passou por isso tudo e como é que você reage o estudo e como é que será que é entre nós não sabemos a nossa vida no dia a dia nós sabemos que é comum né mas como será que é no ambiente da igreja e será que na igreja também tem de intrigas Padre falando mal de Padre cardeal falando mal de cardeal bispo falando mal de bispo só varia caríssimos irmãos da grande família Regina filha meu nome é Odair Gutiérrez e este é o programa Padre Pio e vamos entrar no nosso tema aqui porque é bem interessante e o Padre Pio um impostor um agitador popular um possuído pelo demônio né nós vamos ver hoje as calúnias contra o Padre Pio que foram feitos no Santo Ofício então e esse texto que eu tirei daqui é do Padre Pio das sanções do Santo ofício ao esplendor da verdade de Joaquim Buffet é um texto bem interessante vocês vão gostar muito disso dessa matéria em 21 de julho de 1922 o Padre Giuseppe Antônio de São Giovanni em persis e persistir toda você ministro-geral dos capuchinhos recebeu do Santo Ofício uma carta com conteúdo espantoso Padre que eu tinha então 35 anos 35 anos era um jovem vamos ver como é que esse jovem vai enfrentar o que vai acontecer aqui e olha o que dizia a carta eu vou ler o texto da carta e foi relatado a esta Suprema e recentemente por duas vezes que os padres capuchinhos o convento de São Giovanni Rotondo brigaram e lutaram até o derramamento de sangue com armas brancas facas e armas de fogo armas de fogo tendo vários deles sido feridos até intervenção do Marechal dos carabineiros o primeiro parágrafo já é brutal quer dizer houve uma briga aí dentro do convento pessoal quase se matou né com faca com tiro com com tudo e precisou entrar os carabineiros em ação para separar os padres no São Giovanni Rotondo já pensou que coisa tremenda e chegou no Vaticano eu vou e a carta do Santo Ofício está relatando isso para o padre para o ministro Geraldo Capuchinhos imagem continua a carta a causa desse litígio e dessa troca de golpes parece ter sido a divisão de soma as consideráveis fala-se de 300 ou 400 mil francos é um dinheirão na época o dinheiro acumulado pelo Padre Pio e por outros e de objetos preciosos recebidos das piedosas mulheres que frequentam o convento aqui já tem uma insinuação né mulher que ela frequenta o convento etc como também os frades frequentam suas casas mesmo à noite reticentes quanta coisa tá dito aqui quanta coisa para ele tá aqui mas o pior está por vir a carta era assinado por uma pessoa boa uma pessoa do bem mesmo né quer dizer ele havia recebido o relato e talvez por zelo até ele que ele tenha mandado essa carta porque essa pessoa nada mais nada menos do que o cardeal Merri Delval secretário que foi secretário-geral do Papa São Pio décimo um dos maiores apoios do Papa São Pio décimo para combater o Modernismo dentro da igreja que já florava de uma forma terrível até chegar no que a gente está assistindo hoje em dia o cardeal Merri Delval era um homem com tanta virtude que ele tem processo de canonização né e ele e ele tem já tem o título servo de Deus bom então imaginem receber uma carta de um cardeal virtuoso um homem bom e dizendo olha estão contando aí na que os pais estão se matando então se matando quase dinheiro e que ainda tem mulheres que frequentam convite tem padres que frequentam as casas das mulheres imaginem essa situação olha só e tudo isso por causa de dinheiro que o padre que eu tava juntando muito lá comunicada a carta foi comunicada ao padre Provincial Pietro diz que tela suscitou de sua parte uma resposta indignada então Provincial respondeu para o santo ofício pôr dos pingos nos isso e fala das coisas com a nação nós vamos ver essa a carta olha só lendo a carta da Sagrada Congregação sorri diante da leviandade da acusação mas fiquei tão enojado pela infame e qualificável com que uma vez mais procurou se lançar o descrédito sobre a pessoa do Padre Pio e dos irmãos que com ele convivem e a mais perfeita paz sempre reinou entre eles e o o espírito de caridade tornam os incapazes sequer dirigir um ao outro uma palavra injuriosa um ambiente impecável eu não posso tolerar que a Sagrada Congregação tenha dado importância uma acusação tão grave uma vez que foi formulada em uma carta anônima e fizeram verdadeiras campanhas de carta anônima contra o Padre Pio nós já vamos ver quem é que dirigir esse negócio vou dar o nome aqui era um cardeal era um bispo e um cardeal deixa eu ver aqui é isso mesmo bom já vamos falar deles por isso que eles tiveram crédito diante de um homem bom que era o cardeal da redeuval o cardeal da redeuval e provavelmente ele pensou não é possível que homens de Deus homens da igreja façam uma narrativa tão mentirosa é aquilo que contavam da história São Tomás e Aquino que uma vez ele tava numa numa reunião de 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 monges etc disseram para ele assim foi Tomás Olha aqui pela janela tem um boi voando ele correu foi olhar o boi aí todos deram risada mas ele falou cadê o boi né ele aí deram risada e disseram assim mas foi Tomás só acreditou nessa história de que tinha um boi voando ele falou só porque eu acreditei que é mais fácil um boi voar do que o monge mentir olhe como é grave eu acho que o cardeal meu rio Deuval deve ter pensado isso é mais fácil um boi voar do que cardeais e bispos e padres mentirem dessa forma escrevendo dessa forma daí a a rápida intervenção dele a intervenção dele foi muito mais dizer do que de percepção nós vamos ver aqui então eu tô lendo a a carta do superior no super do provincial por nos pisos isso quer dizer aqui reina no primeiro parágrafo ele diz é leviano todas as acusações levianas segundo aqui reina maior paz e a maior respeito entre os os membros da 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 do convento né e ele continua tenho um só desejo o de conhecer o nome daquele que por inqualificável leviandade e malícia teve a audácia de transmitir se não de inventar as mais negras e as calúnias para causar danos a meus religiosos bom tem os os que palavras bem escritas e que mostra que o homem tinha tinha não era troco lento quando precisava né o superior geral não perdeu tempo já no dia 23 de julho ele mandou para lá o padre Celestino de dadésio que estava em Santo Giovanni rotondo na qualidade de visitador a fim de investigar os fatos alegados quer dizer o superior de qualquer maneira mandou investigar certo vai lá investiga é bom aí isso mostra como eles eram né é aquela coisa de como fizeram leais fiéis como eles eram obedientes né tudo que vinha da sua na certa ao final de uma rigorosa da investigação enviou a cura-geral da hora é a cura-geral da ordem um relatório circunstanciado com as mais claras conclusões Olha a conclusão do investigador do visitador apostólico Padre Celestino o livro da Désio ele diz de mim investigação resulta que todo esse caso é pura invenção pura invenção destinada a denegrir os religiosos EA dissuadir os fiéis a frequentar sua igreja é obra de pessoas pessoas mal intencionadas que vêm com maus olhos o bem realizado por esses monges porque o convento era tava repleto de 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 padres de qualidade de virtude etc do no nível de paz do Padre Pio não no nível do do Padre Pio Padre Pio era um santo é monumental mas eram padres religiosos sacerdotes de grande de grande virtude não era não era não era um é pessoas é qualificadas lá disso é que fosse pegar com faca tiro de serbão é claro que a Suprema a Suprema Congregação né não deu o nome do informante anônimo que era um clara a enfiar em uma fofoca agora foi fulano entretanto não foi difícil identificá-lo no mês de julho Monsenhor Pasquale Gagliardi estava em Roma um senhor Pasquale Gagliardi onde espalhou entre seus confrades e entre os bispos da Cúria uma narrativa caluniosa contra Padre Pio e os capuchinhos olha aqui o texto da narrativa desse Monsenhor Pasquale a gente pensa que não tem gente capaz de fazer isso tem gente capaz de fazer isso olha só vi com meus próprios olhos Padre Pio perfurar-se em seu quarto onde encontrei uma garrafa de ácido nítrico com o qual ele produziu os estigmas imagina e uma garrafa de água de colônia para perfumá-los Padre Pio é um possuído pelo demônio e os monges de São Giovanni rotondo um bando de fraudadores que eles são todos cúmplices que eu conheci para que eu furava a mão furava os pés portanto jogava perfume é uma monstruosidade monstruosidade é claro que se pode que eu fosse processo talvez ele fizesse isso o que o que o que explicaria a a a preocupação do santo ofício né mas que monstruoso homem Monsenhor vai porque o nome dele não não para ele já tá morto essas horas já prestou contas a Deus disso tudo espero que ele tenha se convertido porque o Padre Pio a capacidade de perdão do Padre Pio era descomunal e de repente salvou esse nome Monsenhor do João Pascual e Guagliardi e o Monsenhor acusava-os igualmente de ter degradado o clima religioso da região diz ele afirma que do ponto de vista da disciplina e da prática religiosa estava melhor antes e ele tem ousado também reiterar essas acusações feitas diante dos membros da congregação do conquistório Pedro para Pio 11 que aí é que o recebeu em dois de julho porque aí ter foi só para o décimo faleceu e acendeu ao trono são é Pio 11 né e ele então foi recebido por por porque hoje não é impossível pois que o Papa não simpatizasse com o Padre Pio quer dizer que hoje tinha muita dificuldade com o Padre Pio e ele foi recebido por causa dessas narrativas é aquela história mais fácil um boi voar do que um homem desse inventar uma história dessa é impressionante as calúnias de Monsenhor Guagliardi são do conhecimento público em sua diocese e sabe-se que desde 1919 ele incitava alguns membros de seu clero que invejavam os capuchinhos a enviar-lhe denúncias cartas relatórios a quem ele sabia enviar as pessoas certas as pessoas que mantinham tudo em segredo ou seja depois se descobriu que para que ele mandava ele mandava isso para o cardeal Gaetano de Lai o secretário da congregação do concisório que que era um dos seus amigos então esse homem era perverso é um demônio ele criava uma narrativa totalmente falsa desproporcionar uma coisa totalmente louca sobre esta gravata é e ele tinha quem ouvisse que era um cardeal e esse cardeal evidentemente por ser um cardeal de influência na Cúria Romana e no santo ofício e esse aqui não era por zero não esse aqui sabia que havia uma conspiração contra o Padre Pio Paulo e ele mesmo é não hesita em acrescentar a esses documentos ele mesmo cardeal comentários pessoais e depois de sua partida de São Giovanni Rotondo Padre Paulino sobre dessas manobras que ele evoca em suas memórias pode Paulino era um capuchinho que depois ele pesquisou tudo isso aí de todas as documentação veio à tona soube que Roma aqui tá dizendo foi o Padre Paulino soube que em Roma choviam constantemente relatórios contra Padre Pio e contra os que conviviam com ele enviados por vários eclesiásticos da religião da região perdão eclesiásticos da região se a gente vê que morreu de inveja inveja né não eram Santos e morreu de inveja e queriam acabar com o santo se eu tivesse permanecido lá mais tempo quem sabe sobre que aspecto teriam e pintado para o santo ofício seja até eu entraria nessa se eu tivesse ficado lá e quem sabe o que me teria acontecido pois todos sabem como é difícil desculpar-se quando ser acusado diante desse Tribunal tão severo em seu julgamento que bom que o o tribunal do santo ofício fosse tão severo no julgamento como seria bom que hoje fosse severo no seu julgamento hoje a gente vê barbaridades por aí não acontece nada a gente padres aí dançando com o ostensório fazendo por mim carnaval da igreja como nós vimos aí recentemente correu nas redes aí e não acontece nada o bispo não fala nada não manda ninguém manda relatório para o Vaticano dizendo olha tem um padre aqui fazer e é não e não é só isso não tem coisa muito mais grave que acontece muito mais grave né Ainda bem que naquele tempo e era difícil a pessoa enrolar o santo ofício ainda bem mas aqui era um bombardeio urdido por gente de fora o barril contínuo organizado e orquestrado por esse Monsenhor Gagliardi né é junto com o cardeal Gaitano de lá em barbaridade o Padre Pio e o Padre Pio como é é que ele tomava isso tudo bem você já se colocou no lugar do Padre Pio ficar fulho bate na mesa né para isso é um absurdo mentirosos o Padre Pio não ignora nada dessas intrigas uma de suas últimas cartas ao Padre Benedetto que era o confessor dele eu tô espiritual mostra o mais do que nunca resignado resignado e em paz resignado em paz preocupado unicamente em se conformar com a vontade de Deus ele queria cumprir a vontade de Deus é o que interessava podia ter fofoca relatórios narrativas intrigas e ele queria tá bem com Deus é o que interessava e olha a carta dele agora sofria carta dele sinto-me extenuado no limite das minhas forças tanto psíquicas quanto morais rezo mas nenhum raio de de luz me vem do céu quer dizer Deus resolveu deixar Padre Pio na provação de tanto apelar ao socorro do Altíssimo tem a garganta seca meu Deus quem me libertará desta dura prisão desse duplo inferno e meu pai como vejo meu pai quando ele tá falando meu pai tá se referindo ao Padre Benedetto meu pai como não vejo que minha oração não me serve para nada aí tem a caridade de recomendar-me e de fazer-me com que me recomendem muito a Deus a fim de que ele tem a piedade de mim que bonito a diferença entre um presunçoso mentiroso um caluniador e um santo e a humildade de um santo que diferença e de resto não peço mais para ser libertado desta tribulação ele não pedia para ser libertado não ele queria sofrer mas peço para que Deus não permita que eu ofenda se eu quero permanecer perfeitamente no o equilíbrio do amor de Deus eu não quero de jeito nenhum ofender a Deus com o texto que acontecer mas eu estou disposto a suportar a tribulação será que todos nós faríamos isso ou não escreva aqui nos comentários que que vocês acham comentário é muito bom você coloca aí amém é quero isso pede graças pode por não tem problema mas eu queria que comentasse o vídeo o vídeo comentar se essa matéria eu gostaria muito tá até para ouvir um pouquinho a sua última carta um breve bilhete do Padre Pio é ainda mais explícita Olha que ele diz peça ainda uma vez a Jesus que tenha compaixão de minha pobre alma e que se retire enfim este espinho cravado no centro do meu coração Olha que barbaridade a imagem é tremenda o espinho cravado no centro do coração né lacerando tão duramente a situação aqui praticamente não é mais sustentável olha que pode eu falar isso e passando pelo que ele passou bom aqui termina a carta do 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 Padre Pio como não sofreria ao constatar que algumas autoridades eclesiásticas atribuem a seus confrades a responsabilidade sobre o surto de piedade que clodiu sobre ele que a gente tava preocupado com os outros quer dizer estão pensando são os outros que estão inventando sobre a minha santidade para trazer gente para cá para ganhar mais dinheiro sei lá o quê hora se os monges de São giovanni rotondo não fazem mistério da estima que nutrem por seu confrade não favorecem nada e muito menos suscitaram a fluência de fiéis e de peregrinos que os monges tinham uma superestima pelo padre que eles viam a santidade ali Deus os olhos mas nunca eles estimularam aquela aquele vulcão aquele tsunami de gente que aparecia em São Giovanni rotondo fruto da graça que estimulava aquele Espírito Santo era propaganda boca a boca etc tal e como vocês podem fazer aqui compartilhando esse vídeo você que é novo ainda no canal etc compartilha é acione o Sininho para mais gente conhecer o Padre Pio isso aqui é muito importante é muito importante e quando você se inscreve e aciona o Sininho você entra na missa da próxima quinta-feira já nós colocamos o seu nome suas intenções se você compartilhar com outros essas pessoas também terão seus nomes e suas intenções a missa não deixe de fazer isso vocês vejam que a gente precisa saber aliás dizia Cícero na história é a mestra da vida eu acho que a gente quando a gente lê a gente lê coisas dessas a gente entende muita coisa que nós presenciamos muitas coisas aliás os superiores sempre velaram com maior cuidado e não dispensaram de nenhuma das exigências da observância da regra da regra quer dizer não tinha moleza para o Padre Pio não tinha exceção ele tinha que participar de tudo das orações as missas dos 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 ofícios etc né e as quais essas regras as quais ele mesmo mostra-se absolutamente fiel desde sua retomada a vida comum em 1916 quer dizer com tudo que que ele sofria com a chagas com a dificuldade para andar com a dificuldade para pegar coisas na mão imagina para comer e era difícil ele não deixava de cumprir a regra e não dava um dispenso para ele também já pensar e ademais as recomendações enumeradas em junho de 1922 pelo santo ofício foram rigorosamente seguidas mesmo sendo fruto de intriga foram rigorosamente seguidas e o Padre Provincial Pietro da Esquitela procurou esclarecer bem as coisas para o ministro Geral da Ordem os capuchinhos ele diz não é fácil Padre Pio mostrar ou dar suas mãos a beijar que você pode ficar fazendo propaganda das chagas ele não é porque usa luvas permanentemente exceto durante a celebração da missa quando o caso visivelmente procura dissimular a chagas sobre as mangas da alva ele ainda escondia ele usava algo um pouco mais comprida para ninguém ver então são raras as fotos onde aparecem a chagas o Padre Pio nas missas etc são raras não tenho conhecimento de que tenha falado alguma pessoa sobre suas chagas nem falava das chagas e eu mesmo fui testemunha da repugnância diria mesmo do sofrimento que ele manifesta quando é obrigado a mostrá-las por ocasião das visitas médicas que lhe foram impostas ele recebeu creio que 16 seis visitas em menos de de alguns meses eu não me lembro eu confundo muitos números mas foi uma barbaridade visitas médicas cada vez e o médico lá para olhar se achar era verdadeiro não Claro tinha lá o cardeal gaitano lá falando que o homem furava as mãos colocava ácido nítrico né não sei como é que ela e depois perfumava bom tinha que mandar médicos olhar é isso mesmo não tinha que mandar médico tá ficando tá ficando logo nosso vídeo aqui né mas é uma matéria interessante fala verdade e ele nota que as outras medidas preconizadas pela Sagrada Congregação estão sendo aplicadas habitualmente Padre Pio que então ele tá continua continua falando aqui né quer dizer não não perdão eu fiz uma bagunça sim aqui bom mas enfim é isso mesmo ele continua e e é o ministro-geral da ordem tá do que que está aqui está constatando e escrevendo por um relatório sobre isso né Padre Pio que ele por si só recusa-se a menor singularidade ou seja aparecer é em todas as coisas sumir submisso as práticas da vida comum a única exceção ela mesa comum e que não são nada delicados quer dizer e ele estava proibido até de comer junto com os outros uma brincadeira quanto às cartas que recebe e todas são abertas pelo superior ou pelo Vigário Vigário do convento exceto algumas estritamente confidenciais você já tinha gente que eu ponho problemas de consciência e aí não podia qualquer um é como se fosse confissão né as cartas que solicitam conselhos em matéria de consciência ele responde com uma simples exortação mandando a pessoa procurar o a juízo de um confessor prudente bom então no máximo que ele fala uma procura um confessor tal ele não dava conselho não podia e aos pedidos de graças e de orações responde apenas com a promessa de uma oração e o único ponto de delicado que resta é o do horário da missa que Padre Pio continuou a celebrar ao meio-dia então olha o que vai acontecer você já ouvir falar da mesa cinco da manhã né hoje nós vamos ver história da missa das cinco da manhã porque que era tão cedo olha só a hora tardia da celebração do Padre Pio a missão meio-dia inicialmente era o meio-dia essa hora foi estabelecida para a comodidade dos fiéis que frequentam a igreja conventual três quilômetros distante de alguns deles então tinha uma missa meio-dia Padre Pio além disso aceitou celebrar essa hora para deixar a seus confrades mais liberdade de horários para o seu trabalho de ensino e para poder confessar a vontade antes da celebração quer dizer ele ainda usava esse horário para poder confessar ele gostou do horário da mídia mas também conforme as diretivas do santo ofício a celebração foi deslocada para a primeira hora da manhã até isso porque para ninguém aparecer e a igreja ficava cheia cinco horas da manhã antes das cinco horas da manhã aquele povarel no meio da praça esperando a igreja abrir o povarel ouvindo o sacristão balançando as chaves já ficava aquele silêncio todo mundo vai abrir vai abrir vai abrir todo mundo queria pegar os melhores lugares o ou seja o demônio perdeu perdeu feio nesta neste caso nessa percepção outros virão e nós vamos comentar que outras percepções virão tá aí por hoje é isso não vamos ficar demais o vídeo que já tá logo eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo chamado a doce obediência do Padre Pio você vai lá também você pode chegar lá no nosso canal tem lá aquela aquela aquele espaço para procurar né com aquela lupazinha escreve lá a doce obediência do Padre Pio você vai encontrar ou então clica já direto no link que eu vou deixar aqui abaixo vale a pena vale a pena nós temos que conhecer esses exemplos nós temos que conhecer os exemplos bom se você gostou desse vídeo deu seu like pedindo uma benção do Padre Pio quando a gente dá um like que a gente pede uma benção do Padre Pio se você quiser ajudar ajuda aqui tem nesse QR Code aqui tem ser levado para um site onde você tem todos os meios ajudar todos os meios ajudar ou então eu vou colocar ele aqui no no primeiro no primeiro link da descrição tá certo e também na no primeiro comentário vou fixar um comentário dando esse 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 colocando esse site para facilitar então quem pode não tem desculpa só se não quiser bom salvaria que fique agora com a ave maria e depois com a benção do Padre Pio salvaria caríssimos irmãos da grande família Regina Fide Brasil e Portugal até amanhã a ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre Jesus a santa maria mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém em nome da casa da filha da espécie da tarde você se o lado de ser Maria agora e em um mundo onde a fé testada a cada dia aqueles que se levantam para espalhar a luz da e da esperança e da proteção hoje você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos o Padre Pio imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído a intervenção divina do Padre Pio esta é apenas uma amostra do poder você pode ajudar a espalhar uma doação mensal de apenas 30 reais equivalente a um real por dia você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam sua contribuição e favorece com mais de 130 missas anuais incluindo o envio do seu nome para o santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo seu nome será levado até lá e será colocado sobre o corpo incorrupto do Padre Pio onde será abençoado pela proximidade do grande santo mas há uma urgência em agir agora não deixe que as forças contrárias a luz o impeçam de receber essas bênçãos faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você sua vida e seus entes queridos sobre sua intercessão não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo juntos podemos espalhar ganhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual junte-se a nós nesta família de fé e transformação Agradeço desde já por sua generosidade e confiança para a breathes sobre o corpo incorrupto do caminho a ser da para a paz e transformação doar de graça de ação entre 1 a dia que seja o que seja a verdadeira e se transforma a seguir conhecendo a uma comunidade de reframência do exercício de que seja a melhor que a sua família externa de março e ampla está mais a grande peça do meu coração depois que a gente se transforma maior não é? o que seja o conhecido de uma parte alta que história é um grandeza que a gente tem uma orientada